No 5 Mais de hoje a gente vai falar sobre 5 jogadores injustiçados que não foram pra Copa do Mundo. Não é numa ordem e sim nos jogadores que eu acho. E olha, tem nome novo nessa lista, vai dar polêmica, mas eu defendo que é uma injustiça com ele. Vamos lá, a gente começa com ele, o Alex, que devia sim ter ido pra Copa do Mundo em 2002 e não foi uma baita injustiça com o Alex, em minha opinião. O Djalminha também ficou fora da Copa de 2002 por conta da cabeçada que ele deu no técnico do La Corunha. E olha, o Djalminha tinha tudo pra estar naquela Copa do Mundo. O problema é que se ele fosse o Kaká não iria. Enfim, difícil, mas foi injustiçado, jogava muita bola o Djalminha. Quem também foi injustiçado e devia ter ido pra Copa do Mundo de 90 foi ele, o craque Neto. Lazzarone, chamado de Lazarento pelo Neto, deixou o craque de fora. O craque Neto merecia sim ter ido pra Copa. Um jogador que não só foi injustiçado em Copa do Mundo, como foi injustiçado em convocações, que ele não foi tanto assim quanto merecia, foi o Amoroso. Gente, o que o Amoroso jogou de bola era brincadeira. Tal que ele jogou pelo Borussia Dortmund, misericórdia. E um jogador desse não teve tantas chances na seleção brasileira. É verdade que a seleção era recheada no período com o Ronaldo Fenômeno, enfim, Adriano Imperador e tantos outros craques que o Brasil tinha. Mas o Amoroso merecia mais chances sim. E por último, o nome dessa lista aqui que vai causar polêmica, Dudu. Judu é um injustiçado, devia ter ido pra seleção em 2018 pra Copa do Mundo e um tal de Tyson foi no lugar dele. O Tyson é um jogador que merece respeito? Pô, tem sua história? Tem sua história. Mas, pô, nunca que o Tyson merecia uma Copa do Mundo e o Dudu não, né? Misericórdia, Adenor. Pelo amor de Deus, né, Titão? E aí, curtiu os 5 mais de hoje? Então deixa nos comentários a próxima lista que a gente deve trazer aqui. 5 mais o quê? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês pra conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link pra você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo.